De tanto que tomamos chuva, naquela vez que te encontrei Andando pela estrada velha, foi que desabrochou O nosso doce amor, aquela primavera, era a primeira vez sincera Que amava alguém dessa maneira, amor que relânguejou E quando começou, fomos buscar abrigo num moinho abandonado Tire as roupas pra secar, se essa chuva não parar O que se vai fazer agora, agora? Cada vez, cada vez, cada vez que vai Cada vez que vai chover, eu volto pra estrada pra te ver Cada vez, cada vez, cada vez que vai Cada vez que vai chover, eu volto pra estrada pra te ver De tanto que tomamos chuva, naquela vez que te encontrei Andando pela estrada velha, foi que desabrochou O nosso doce amor, aquela primavera, era a primeira vez sincera Que amava alguém dessa maneira, amor que relânguejou E quando começou, fomos buscar abrigo num moinho abandonado Tire as roupas pra secar, se essa chuva não parar O que se vai fazer agora, agora? Agora, agora Cada vez, cada vez, cada vez que vai Cada vez que vai chover, eu volto pra estrada pra te ver Cada vez, cada vez, cada vez que vai, cada vez que vai chover Eu volto pra estrada pra te ver 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 Amém.